Oiê! Noite harmônica aqui em 83, dia de comando, potencializar como eu uso todo, todo o meu potencial pra seguir rumo ao meu objetivo, que hoje vem com a força da noite, com a abundância. E aí, você tá vivendo na abundância ou tá vivendo na escassez? Bora ler nosso mantra, aqui em 83, noite harmônica azul. Potencializo com o fim de sonhar, comandando a intuição. Celo a entrada da abundância com o tom harmônico da radiação, eu sou guiado pelo poder da magia. Então, dia guiado pela magia, dia guiado pelo macaco. Então, é dia da gente colocar alegria, brincar, usando a intuição que é a noite sonhando. E aí, como é que estão esses sonhos? Tá sonhando pequenininho ou tá sonhando grande? Dá o mesmo trabalho, vocês já ouviram isso, né? Pensar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Repetindo, respira nisso. Tudo cria primeiro aonde, gente? Na mente. E se você fica só pensando pequenininho e acontece, lembra que a mente tem um mecanismo que vai buscando como encontrar a solução pra você chegar naquilo. Então, você tá pensando pequeno. É isso. Bom. Olha eu querendo espirrar. Então, hoje é dia pra sonhar e comandar. Lembrando, né? A gente tá na nossa tormenta. O objetivo é gerar energia. E o mental é onde tudo começa. Coração é o que cria, magnetiza. É quando eu sinto que, uh, uh, é real. É algo hormonal, tá? No corpo. Mas cria aqui. Então, trabalha aqui. Sonhe. Tem essa postura da abundância. Tá? Tem muita técnica pra isso. O óleo essencial maravilhoso é o óleo essencial de laranja. Ele traz essa vibe abundante. Então, inalha esse óleo. Se for um óleo de boa qualidade, você pode pôr aí num suco, numa água com gás. Então, faça bom uso. Já vou até pegar o meu ali. E me conta. O que você tá sonhando? Quais são os seus sonhos? E qual a energia você está gerando pra chegar lá? Lembrando, né? Que hoje também é um dia Celi. Celi flui. Então, bora fluir? Gratidão, gratidão. Tchau. Tchau.